Quando Júnior, certo do Deus Altíssimo, que olhou no céu e diz, há uma promessa. Da mesma forma, o nosso irmão Emerson Gomes, que deixa de ser Emerson Gomes, e agora passa a ser, é o prêmio Emerson Gomes, e agora vai ser Diário Emerson Gomes. Glória! Junto com isso, vem lágrima, junto com isso, vem dor, junto com isso, vem vontade de desistir. Mas eu vim dizer para vocês, sem Deus, Senhor, não é tomar água de coco na beira da praia. É compartilhar as aflições de Cristo através do Evangelho genuíno. Como Diário, às vezes vai voltar a um amigo, vai voltar a alguém, mas saiba que aquele que te chamou e te capacitou para a boa honra, é fiel para cumprir o que prometeu. Glória! Eu quero estar convidando aqui, o Evangelista pá, e vai estar orando pela vida dos nossos irmãos. Se ajoelhem aí, vocês dois, né? O peso de vocês é maior um pouco, então vocês vão te joelhar. Muito obrigado!